Olá, crianças, tudo bem? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Hoje vamos relembrar na nossa aula de história algumas fontes históricas e vamos falar um pouquinho sobre memória musical, tá certo? Então vamos lá. Vamos relembrar o que são fontes históricas. Fontes históricas são elementos que narram um pouco da história de um povo ou de um determinado local. Essas fontes históricas podem ser visuais, ou seja, aquelas que a gente pode apreciar com a nossa visão, com o nosso olhar, certo? Ela pode ser retratada, pode ser expressa através de um quadro, de uma carta, de uma fotografia, as escritas, os relatos, as histórias e as fontes orais, que é onde se enquadra a memória da música, ou memória musical. Por quê? Porque todas as vezes que a gente escuta uma música, que a gente ouviu, ou que a gente já cantou, ou que alguém cantou para nós quando criança, nos traz à tona a memória, nos faz relembrar algo, ou algum momento. Então, elas são consideradas também, as músicas, são consideradas fontes orais. Mas, Tia Gil, o que é fonte oral? Fonte oral é tudo aquilo que traz à nossa memória uma vivência, mas a gente não pode pegar. A gente apenas escuta, pode ser um relato, uma história, um diálogo, uma conversa, a música de Niná, as cantigas de roda, as músicas do nosso dia a dia, também são consideradas fontes históricas. Ela traz, ou retrata, um pouco da nossa cultura, ou da cultura de um povo que formou nossa cultura. Então, vamos lá. Fontes orais são aquelas que repassamos através da conversa, do áudio, das histórias contadas de pais para filhos. As músicas são exemplos de fontes orais. Por quê? Porque retratamos, cantamos. Ela é emitida, o som, a melodia, a canção. Mas ela pode ser apalpada, pode ser pega? Não. Vai ficar na nossa memória, vai ficar na nossa lembrança. Por isso que ela é considerada fonte oral, tá? Fica guardada na nossa mente. E quando escutamos, nos traz à tona a nossa memória, a lembrança. De quem cantou, ou de quem nos conduziu a escutar uma determinada música, ou algum fato que nos traz à memória uma história contada pelo nosso avô, pelos nossos pais. E aí, esses fatos, esses relatos, ou esses acontecimentos, são considerados fontes orais. E dentro dela, está a música. Quem não lembra da cantiga de Niná, que a mãe ou o pai cantava para a gente dormir? Ou até mesmo para a gente comer? Todas elas é consideradas, ou são consideradas, fontes históricas orais. Porque nos traz à memória fatos que ocorreram no nosso passado, tá? Fontes materiais, é aquelas que podemos pegar, apalpar, ver, admirar, apreciar. Já as fontes e materiais, são aquelas que não podemos pegar. No caso da música, no caso de uma conversa, no caso de uma história que traz a religião, a cultura de um povo, essas são consideradas fontes imateriais. Eu relembro ela, mas não posso pegá-la. Eu lembro ela na minha memória, traz à tona o fato na minha mente, mas eu não consigo vê-la, eu não consigo pegá-la. Eu só consigo sentir através do toque da música, ou do relato, do fato que é relatado por nós, através do nosso sentimento, das nossas emoções. Então, elas são consideradas fontes imateriais. Exemplo, cantiga de Niná. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Quem nunca escutou essa música de Niná? Todos nós. Então, ela retrata um momento histórico na qual o pai, ou a avó, ou a mamãe, canta pra gente, pra gente ir lá e dormir. E quando a gente escuta, a gente traz à tona, à nossa mente, a lembrança do pai, da mãe, da avó, cantando pra nós. Então, elas são consideradas fontes imateriais e também fontes orais. Só escutamos, não podemos pegar, não podemos visualizar. As músicas, como a gente falou, são consideradas fontes históricas, pois elas não fazem nos tais, fazem relembrar movimentos vividos no passado. Como a cantiga de Niná, que as nossas mães cantavam para dormir, as músicas das brincadeiras de infância, brincadeiras de roda, que a gente utiliza no nosso dia a dia, ou que a gente brinca no nosso dia a dia, tanto na escola, como na rua, como em nossa casa, elas são consideradas fontes históricas. Por quê? Porque foram repassadas, foram contadas pelos nossos avós, os nossos avós passaram para os nossos pais e chegou até nós. Tudo através de quê? Através da fala, através da conversa, através do diálogo. Então, eu posso pegar uma conversa? Eu posso apalpar? Não. Vai ficar na minha lembrança. Vai ficar na minha memória. Então, tudo que traz a minha lembrança e a minha memória é considerada fonte oral. E, no caso da música, ela é considerada uma fonte oral. Tá? Então, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Ficamos por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho